Joga a mãozinha, a filha é o charme Joga o charme, já o charme, meninas Isso! Eu acho que eu vou todo, vem Vem, amor, que a hora é essa? Vem, se entende A vida é Não me diz que eu tô errado Que eu tô seco Que eu tô molhado Deixa as pontas O que que interessa? Tira o pé do chão, tira, 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 vem Só será forte, uma ingraça Amor com cheio de virada Fazer a morte, uma ingraça Amor com cheio de virada Eu sou a morte, uma ingraça Larga logo desse espelho Não me parou que eu tô até Vermelho Tá ficando tarde O meu eterno Lá no fogo bate Deixa as pontas Que eu tô acima O que que é essa mulherada? Tira o pé do chão com o rio Conheça a dor, vem Com cheio de virada Fazer a morte Ei, 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 ei Amor não tem E até que você é claro Fazer a morte Maranhada Amor não tem Eu disse, eu disse Fazer a morte Ei, ei, ei Amor não tem Tira o pé do chão Tira, 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 tira Fazer a morte Maranhada Amor não tem Eu disse Eu disse